Não vou nem falar muito tá, já sabe né qual procedimento, taigão sem traseira na quebrada Só vou tirar uma fotinha aqui mano, tá pôr de capa né, macho e boa, vambora, deixa eu ver se tá gravando, tá, e outra fita Já perceberam alguma diferença aí na câmera? Qualidade né, peguei outra câmera rapaziada A que eu tinha era Hero 5, agora eu peguei a Hero 10 Fazer um pinhãozinho na quebrada né Taigão assim ficou a mais né mano, seria louco Mano eu espero que pelo menos a qualidade do áudio tenha melhorado viu Porque na outra câmera o bagulho tava assim nisso Olha mano, de segunda o bagulho sabe como Meu Deus do céu E aqui na perda é poucas ruas mano, tem como mudar o grau Pra onde nós vai, pra onde nós vai Olha mano, tem meio movimentado assim é foda Fazendo esse rolê mais pra testar a câmera mesmo rapaziada Pra vocês verem aí se ficou bom, se não ficou, com aquela fita E vambora Aí Olha a estribada Pum, pum Mano Tô soltando aí um vídeo por semana Mas Logo menos rapaziada Eu vou atualizar isso aí, fechou? Muito carro vindo Se esse último passar aqui Nós Nós vira Logo menos rapaziada Soltar mais vídeo, tá ligado? É que é o seguinte Sempre quando eu volto Mano Sempre quando eu volto Eu volto muito a milhão, tá ligado? Gravo um monte de vídeo E pá E pum E aí Acaba que Aí eu paro de novo Desanimo Aí eu falei Não mano Dessa vez Vamos ir na calma, certo? Soltar um vídeo por semana Na pura calma E aí nós vai aumentando a frequência Certo? E vamos pra cima Fio Um dia nós vai conseguir Essa placa de cem mil aí Essa placa de cem mil é só É um papo rato Ó Segunda Curtou? Aí Aqui é o seguinte Primeirinho Segunda Aqui tá A rua tá meio Tá ligado? E aqui é o seguinte Rapaziada Essa moto aqui Se você faz uma parada com medo Jificilmente vai dar certo E essa moto aqui As peças dela Vem fora do país Tá ligado? Se Deus me livre Aconteça alguma parada Meu parceiro Fora o valor Até chegar Seja o que Deus quiser E mostra o bigode Que a bichona e cavala é Papo reto Pra esse lado Pro lado do shopping Nossa aqui também era suave Mandar um grão em Não façam isso Não façam isso Só um peãozinho Pela quebrada Eu que pego Sem traseira Deixa eu passar aqui Meu parceiro Ah vi Raladinha Será que tem? Opa A roda tá parando Rapaziada Graças a Deus Essa roda aqui Não precisa Tá aliviar Na pinça Tá ligado? Da frente Ó Pode ajeitar com o freio Mas se dá um grau Muito devagar Que nem eu Puxa de primeirinha Pum Ela tem segunda Cortei um pouquinho Fio Se você cortar muito ela E ela Parar a roda Rapaziada O Ricardo Muniz Ele gravou um vídeo A roda parou Ele conseguiu Continua Ai meu Deus Como é que ele consegue? Porque quem dá grau Tá ligado Quando a roda Para no grau O parceiro A bichão lá joga Não sei se é coisa Da nossa cabeça Mas mano Joga muito Rapaziada Muito Não é pouco não Joga e joga Parece cara Parece que tem um Segurando aqui Para derrubar Tá ligado? Mano aqui Sobe fácil Nossa Até nove Vamos tentar Mandar uma melodia Aqui Ô Assim Gostaram? E outra Spoiler De um dos vídeos Que vai vir aí Tá? Vou Vou sacar O filtrão dela Vocês vai ver São só Spoiler E outra Rapaziada Não estou esquecido Não Tá? Que eu falei Da bolha Se bater 200 Eu ia tirar Acho que era Bolha E escape Vambora Que que é isso Primeirinha Segunda Curtou Roda tá parando Aqui é carvala Tá fio Contra mãozinha De quebrada Vambora Não vou me arriscar Muito não Né? Vai que vem um carro De frente ali A IEF Paulo E o desembriagem Ah porra Tá fio É Só É É É É São São Não esquece de acompanhar a nós nas outras redes sociais que nós estamos online por lá, fechou? Gostar o cheiro. Vou gravar aqui mais uma vez ela, como que ela tá aqui, a traseirona. E vou deixar lá. Nossa, tem uma vielinha ali, ó. Gosto de tirar foto nas vielas. Ó esse tribo. Aí! O Paulo Vida! Vamos deixar na vielinha aqui tirar uma fotinha. Ó o de D, ó. Então vai, fotinha aqui. Fotinha, B? Vambora. Márcia, meus parceiros. Deixa o like aí e se inscreve no canal. E a madrinalina pra tirar umas fotinha aqui, mano. Hã? Ninguém sabe da maldade de ninguém. Farolzão de D? Mano, tirar uma aqui de quebrada. Essa é a vida de tão influente, troco. Quando ele vê uma oportunidade pra foto, fio. É só macho. Acredita, rapaziada. Demorou, né, mano? Talvez no vídeo eu vou colocar pra ir rápido aí. Mas daqui foi uns dias. Tá ligado, né? Contei um dia pra as redes. Alimentar as redes. Que ele me acompanha lá, mano. Já me acompanha. Paulinho. Ponto mil grau. Certo, meus parceiros. Deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi mais um videão. Vamos dar mais uma tirada ali pra encerrar, né? Então é isso, meus parceiros. Tamo junto. Ficam com Deus. Deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima, hein? Vambora. Que que é isso, hein?